E salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com a Yasmin, que a Yasmin, além de cliente da Electra, tá se tornando também uma amiga da casa, ela participou do vídeo do canal Hoops no último passeio que a gente fez no comboio, e agora ela é personagem do nosso vídeo. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem. Tranquila? Tranquila. Yasmin, queria começar perguntando pra você, quanto tempo você tá já de scooter, e o que te levou a ter a primeira scooter, assim, a migrar pro mundo dos elétricos? Tá bom. Vai fazer seis meses, cinco meses mais ou menos. A facilidade, o que me fez migrar foi a facilidade, antes disso eu possuía carro, e eu percebi que eu perdia muito tempo me deslocando no trabalho, perdia muito tempo no trânsito, sem contar os gastos, né? No momento de pandemia e tudo mais, eu e a Gabi e minha esposa resolvemos pensar um pouco mais, né? E aí falou, putz, seria ideal a gente trocar o carro por uma moto, a combustão. Aham. Nesse momento talvez você nem conhecesse ainda os veículos elétricos. E aí foi quando a Gabi, pesquisando, ela gosta muito de pesquisar tudo, e aí ela falou, meu, vamos olhar umas scooters elétricas e tudo mais, eu falei, vamos. Então, ela fez umas pesquisas e tudo mais, acabou vendo algumas lojas, alguns lugares que vendiam scooter, e aí ela acabou encontrando a Electra. Que legal. E nós fomos super bem recebidos, super bem atendidos pelo Lucas, foi o, eu falo pra ele que foi o diferencial, que fez a gente comprar realmente a scooter, foi o atendimento que a Gabi nos deu, sanou todas as nossas dúvidas, de tudo. Eles são realmente, eles te acolhem, né? Sim, sim. A loja é um espaço muito gostoso, os produtos e as pessoas. Sim, eles são incríveis, e aí eu falo pra ele, ele ri, ele fala, não, o que é isso? Eu falei, não, foi você que fez. É, a gente dá esse passo de trocar o carro pela scooter, porque, meu, ele sanou todas as nossas dúvidas, eu fui um dia lá sozinha, no outro dia eu fui com a Gabi, no outro dia a Gabi já falou, meu, vou lá, fui lá e comprou a scooter. Ah, é, foi assim? Foi. Então, primeiro você foi e conheceu, deu aquela namorada no scooter, aí você foi com a Gabi. Fui com a Gabi. E depois, quando a Gabi voltou lá, já voltou... Quando ela voltou, já voltou pra comprar. Decidida. Decidida. Demais. E aí conta pra mim, então antes você fazia esse rolê de carro. Sim. Aí você tinha a despesa do combustível, a despesa do estacionamento, documentos, o lance do trânsito. Eu queria até dividir com você, eu vi uma matéria hoje cedo, porque a gente tá hoje, coincidentemente, no dia mundial sem carro. E eu vi uma matéria falando que existem cidades que tem muito trânsito no planeta, que o cidadão chega a passar um mês por ano... Eu vi. Eu vi essa matéria também. Do trânsito. Sim. Então eu queria falar assim, fora a questão financeira, como você se sente de saber que se abriu mão desse seu tempo perdido? Então, semana passada nós ficamos com o carro por uma semana e, meu, sem condição. Desespero. Desespero. Falei, eu não aguento mais. É o trajeto que normalmente eu levo 30 minutos, 35 minutos com a scooter, eu tava levando o dobro, às vezes até o triplo, dependendo do dia, né? Então eu falei, gente, não, sem contar o gasto com combustível que tá absurdo. Absurdo. O gasolina chegou a beirar 7 reais, aí voltou pra 6, tá nessa faixa, né? E assim, eu parei e pensei, falei, meu, não é essa vida que eu quero, sabe? Eu trabalho com qualidade de vida, então eu falei, não, não é isso. É muito cansativo mentalmente a gente ficar horas, uma, duas horas, uma hora e meia no trânsito. É improdutivo, você perde tempo, polui, né? Porque tem a questão do gás carbônico que tá sendo lançado. Sim, claro. E aí o motoboy virou pra mim e falou, moça, é, bicicleta é na ciclovia. Eu falei, não é, isso aqui não é uma bicicleta. Você tá vendo pedal? E aí um outro dia um cara passou e falou, nossa, você pega marginal com essa coisa? Eu falei, pego todos os dias. Tô aqui, tô bem. Essa coisa, eu até falei pra Gabi, meu, acho que as pessoas têm uma mente muito fechada. Não conseguem olhar. Ainda não conseguem entender que é o futuro, né? Sim, a micromobilidade, os veículos elétricos, enfim, tem que mudar, né? Agora, a Gabi, o que que a Gabi, desde o começo, porque pelo que você falou, você tava atrás de, vocês, né, no caso, de duas rodas mais combustão. A Gabi foi a que trouxe a ideia da elétrica pra cá. Aí você foi lá, se apaixonou pela scooter, ela foi e tomou a decisão. Mas você é a pilota do casal, então como que é isso pra ela? Então, ela trouxe a ideia da moto porque ela já faz esse trajeto de trabalho de moto. Ela vai todos os dias com a assistente dela pro trabalho e aí ele tem uma moto a combustão, então todos os dias ele busca ela em casa e traz de volta. Ela já tava acostumada. Ela já tava acostumada, então foi daí que surgiu essa ideia. Legal. Só que aí ela pesquisando e tudo mais, ela falou, meu, a gente não tem carta de moto, então ela falou, meu, a gente teria que... Buscar uma alternativa. É, tirar a carta, então a gente perderia tempo, mais um gasto. E então ela falou, meu, a scooter é... Vai encaixar. É a escolha perfeita. Legal. Porque vai encaixar tudo. A gente não vai precisar tirar habilitação, a gente não vai ter gastos com documentação, não vai ter esses gastos a mais, né? Então foi aí que ela começou a pesquisar scooter, motos elétricas e a scooter foi o que mais nos agradou. A gente tá aqui agora na Bluefit, que é uma academia onde a Yasmin trabalha. Até agradeço pelo espaço que a gente pôde usar aqui pra gravar. Mas eu queria saber, a gente sabe aqui, no bate-papo que eu tive com você, você me contou que você usa bastante ela pra vir aqui. Então é sua rotina rodar esse trecho. Sim. Quanto, mais ou menos, quantos km da sua casa até aqui e pra voltar também? É... O trajeto de vinda até aqui eu levo em média 17, 18 km. 17, 18, legal. A volta pra casa é um pouco mais longa, porém o tempo de percurso é o mesmo. Entendi. É 30 minutos. Você escolhe um trajeto que talvez seja mais rápido, só que mais longo? Sim, porque aí eu consigo utilizar a potência máxima da minha scooter. Legal. E aí você carrega, eu vi que a gente chegou aqui na academia e você tirou a bateria, assim, inclusive... Uma coisa legal, galera, é o seguinte, a Yasmin, ela por uma questão de posicionamento mesmo, a gente fala que o veículo elétrico as pessoas tem que ter bastante educação pra que quando vierem as regras, as leis, elas venham amenas. Então uma coisa muito legal do exemplo dela é que ela parava o carro dela no estacionamento aqui na frente da academia e ela resolveu parar a scooter também no estacionamento. E aí não só por uma questão de segurança, mas também por uma questão de educação, né? Sim, é. Porque tem o bicicletário aqui, mas ela achou que não era pro bicicletário e também largar na rua no lugar das motos não, em cima da calçada talvez desce, mas é meio... É inconveniente. É meio errado, né? É, atrapalha o pedestre, então... Aí ela resolveu parar aqui no estacionamento aqui da frente. Mas eu vi que aí você desce com a sua bateria, como é que é? Você vem todo dia isso? Ah, todos os dias. Como eu gosto de utilizar bem a velocidade máxima que a scooter pode me proporcionar, né? Então eu carrego antes de vir pra cá. Chego aqui, tiro a bateria dependendo dos dias. Normalmente eu fico... Alguns dias eu fico mais tempo, outros dias menos, mas sempre dá pra eu carregar totalmente a bateria. Ah, você sempre sai com ela cheia daqui de novo. Sempre sai com ela cheia. Então você renova os 40 km de autonomia pelo menos. Isso, isso, isso. Você já fez alguma vez a autonomia assim? Tipo, ah não, hoje a gente vai rodar até... Sim. Logo no início que a gente adquiriu a scooter, eu fiz o trajeto pra casa e aí eu peguei a Gabi em casa e fizemos o trajeto pra casa da mãe dela e voltamos pra casa. Uau! Eu não tenho noção de quantos KMs deu, mas assim, a gente fazendo uma conta bruta deu mais de 50 km. Mais de 50? Isso, e aí a scooter... Uau! E com garupa, né? Com garupa, mas aí a scooter descarregou na rua de casa. Ah, não acredito. Parou, parou, parou. Parou, parou, desligou tudo, mas foi na rua de casa. Foi de seca. Que legal. E aí, como foi a experiência? Foi legal. Aventura, né? Foi, foi. A Gabi falou, nossa, ela rodou bastante. Porque o nosso intuito nesse dia era levar a scooter, carregar a bateria na casa da mãe dela, só que coincidentemente a tomada 220 dela não tava funcionando. Entendi, então vocês chegaram com o carregador lá e não tiveram onde carregar. Chegou, não conseguiu. Falaram, vamos arriscar. Vamos arriscar. O máximo que pode acontecer é chamar um guincho, qualquer coisa, mas a gente dá um jeito. Chegaram, que legal. Cara, que ótima essa história, Yasmin. Demais mesmo. É a primeira pessoa que eu conheço que tem uma pane seca, de fato, com a bateria, mas também tem que lembrar que por conta dos 50 km da Garupa, né? Sim, sim, sim. A situação como que era? Muito... Na verdade, alguns trechos tinham um pouco de relevo, mas nada demais, assim, era mais plano mesmo. Legal. A maior parte do trajeto. Custo, você consegue mensurar quanto mais ou menos você tem economizado nesses seis meses? Tipo uma ideia? Putz, meu, mais de dois mil reais. Sério? Sim. Mas isso no período, nos seis meses? Não, todo mês. Todo mês? Todo mês. Uau! Aí ainda tem gente que olha e fala que a scooter é caro. Eu falo, cara, tá, ela pode até, assim, pra muita gente, o valor que custa um scooter pode ser muito dinheiro. Mas se você for fazer o uso dela, for trocar o seu carro, o jeito que você se transporta por ela, de verdade, dois mil reais por mês você está economizando. No mínimo. Uau! Olha, eu vou falar pra você. Agora, Gabi, mandou bem, hein? Porque você deu uma ideia que vocês estão economizando uma grana, a viagem vai ficar mais fácil daqui pra frente, né? É porque o que acontece, nós não vimos nenhum tipo de aumento significativo na nossa conta de energia. Então, a gasolina... Foi a redução do preço... A gasolina, eu gastava muito de gasolina, mas assim, tinha toda a questão de manutenção, documentação, IPVA, fora multa, que a gente sempre está pegando multa. Sim. Não tem como, é inevitável. É que nem gripe, né? É inevitável, é inevitável, multa o tempo inteiro. Então, meu, uns dois mil. Nossa, dois mil reais por mês. Quer dizer, eu imagino, não sei exatamente quanto você pagou e como, mas se tivesse parcelado já estava praticamente se pagando, né? Sim, com certeza. Isso que é legal. E agora sim, queria falar mais dois temas só pra gente terminar. Lifestyle. Quando você antes estava dentro da bolha ali do seu carro, fora o estresse de estar no trânsito, tem muita gente que é estressada no trânsito também, que sofre a agressividade do companheirinho do trânsito, né? Na scooter, como que você se sente nesse sentido em meio a tudo, tá? Eu digo trânsito, pedestre, inclui-se tudo. É, então, o máximo que aconteceu comigo foi um estressezinho, porque eu peguei uma faixa de ônibus e aí o cara que estava andando na faixa de ônibus não gostou, mas fora isso, bem tranquilo. O cara era... É, na verdade, era um policial. Ele estava andando a pé, ele estava de carro? Não, ele estava de carro. E ele não gostou que você estava na faixa de ônibus? É, ele falou que ele parou o carro na minha frente e falou, moça, sai, sai daqui, o seu lugar é ali. Não acredito, ele te mandou para a faixa normal. Foi, mandou eu ir para a faixa normal. E eu, tá bom, fui. Nossa, duas histórias sensacionais da Yasmin, primeiro uma pane seca e depois uma viatura de polícia, é isso? Era, era polícia federal, porque não tinha identificação nenhuma e aí quando ele me parou, ele ligou a sirene. Entendi. Era um carro normal e aí ele me parou, ligou a sirene e... E ele basicamente só falou para você, vai para lá. É, moça, vai para lá, o seu lugar não é aqui. Nossa, é demais essa história, adorei. Sinceramente, é a primeira vez que eu ouço alguém falar que foi até parado. Eu sei de casos que no canal Rubs o pessoal manda de comentário, de em outros lugares não, aqui em São Paulo, scooters foram apreendidas. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém falar que tomou uma bronca, né, uma bronca e simplesmente mandou-se sair. Eu vou te dizer que eu tomaria a mesma bronca, porque eu costumo usar a faixa do ônibus, que teoricamente você tem... É porque eu não gosto de pegar corredor. Sim. Porque o horário que eu venho para cá tem muito trânsito. E no corredor também tem muito trânsito. Tem muita moto, tem muito entregador. Então, para eu não atrapalhar, eu fico lá na faixa de ônibus, tranquila, vou... Mas aí, meu, esse dia eu fiquei até assim, até fico olhando agora a faixa de ônibus, se não tem nenhum carro diferente. Você não vai tomar outra bronca. É, mas continuando na faixa de ônibus, porque... Não atrapalhar o trânsito dos entregadores, do pessoal de moto, né? Sim, faz sentido total. Eu prefiro muitas vezes a faixa de ônibus, porque ela cria uma distância maior entre os ônibus. Sim. E a velocidade de circulação, às vezes, é mais baixa. Então, a gente também consegue... Sim. Ter mais segurança. Última coisa que eu queria te pedir, aí não é nem perguntar, é... Eu tenho certeza que antes de você tomar essa decisão, vários medos passaram pela sua cabeça, talvez incertezas, falar, pô, vou pôr essa grana nisso aí, nisso aí, né? É. Será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou sofrer um acidente? Vão me roubar? Enfim, a gente tem um monte de questões que passam na nossa cabeça. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente quais foram essas questões que você teve, e também desse uma palavra pra galera pra dizer, vai, vale a pena, eu mudei, faz seis meses e mudou minha vida. É, então... O medo é que eu nunca tinha pego moto, o máximo uma garupa assim, mas quase nunca. Então, eu tinha um certo receio. Porém, eu sou meio louca. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Manaus. Ah, que legal, eu nem sabia. E lá o trânsito é um pouco melhor do que aqui, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo. Assim, é um pouco terra sem lei, não tem muita... O pessoal faz o que quer, porém... Menor volume. Menor volume. E aí, eu moro há três anos aqui em São Paulo, então quando eu cheguei aqui, uma semana depois eu já tava dirigindo carro aqui. E aí todo mundo falava, nossa, você acabou de chegar, você já tá... Pegou rápido. Você já tá nesse trânsito louco. Eu falei, gente, se eu não fizer... Tenho que sobreviver, né? Tenho que sobreviver, tenho que me locomover de alguma maneira. E aí eu não conhecia a cidade, então pra mim era mais fácil andar de carro do que de metrô, por exemplo. E aí eu falei, meu, cheguei aqui, peguei carro em uma semana. Eu falei, minha moto vai ser tranquilo, né? Porque já tô acostumada com a cidade, já tenho o costume de pegar bastante trânsito, então... Eu falei, vai ser isso. E aí a Gabi foi lá na Electra buscar a moto, sem... Sozinha. Ah, é? Você não foi surpresa, né? Não, ela foi com o assistente dela. Ah, tá. Ela foi com o assistente dela, na moto dele, a combustão, e um amigo. Ele foi de carro. E aí ela pegou a scooter. Ela voltou dirigindo? Não. Ah, tá. Vou contar essa história. Ela pegou a scooter e aí no meio do caminho ela meio que se desequilibrou, achou que fosse cair, acabou ficando com medo e passou a scooter pro amigo dela. Mas ela tentou. Legal. Gostei. E aí desde então ela ficou com esse bloqueio de não pegar a scooter. E ela chegou em casa e falou, ah, você vai precisar treinar um pouco, andar por aqui pelo bairro pra gente tentar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei em casa, botei ela na garupa e falei, sobe na garupa. Ela falou, mas já, sem nem dirigir. Eu falei, sobe na garupa. Vamos que vamos. Coloquei ela na garupa e saí andando pelo bairro. Ela falou, nossa, você pegou rápido. Eu falei, meu, se eu não fizer, quem vai fazer? Sim. A scooter tá aí, já estamos nós aqui, alguém tem que ir. Sim. E aí uma semana depois a gente vendeu o carro. Muito legal essa história porque a Karine, que é uma pessoa que também deu depoimento pra gente aqui no canal, ela fala uma coisa muito parecida, que ela estava morrendo de medo. E ela falou, pois, na cabeça dela, o que você tá fazendo? Você é maluca? Aí voltou pra casa com essa história de, ah, eu vou dar uma voltinha pelo bairro só, testar uma semana. Sim. Falou que foi um dia que ela andou pelo bairro, dali pra frente já saiu pro mundo. É, porque aí você vê que vai, devagar você vai. E aí no começo também eu evitava muito pegar as maiores vias, tipo marginal, que hoje eu já pego. Então eu evitava andar muito no corredor. Até hoje eu evito, porque eu tenho, eu não gosto de ficar, às vezes o corredor tá estreito e aí a gente acaba esbarrando no carro. E aí quando eu tinha carro eu achava inconveniente, então hoje eu evito. Mas assim, é, eu sempre fui atrás dos carrinhos direitinho e aí foi indo. Demais. De novo ela demonstrando que é muito importante a gente, que é da comunidade dos elétricos, dar exemplo pelo que tá vindo. Porque não adianta a gente agora achar, ah, não tem leis super bem estabelecidas, vamos radicalizar. Porque quando elas vierem bem estabelecidas, vão podar gente. Então vamos tentar manter aí essa, essa educação no trânsito. E não só no trânsito né, parques, calçadas, ciclofaixas, enfim. Tentar manter a educação galera, que assim a gente consegue muita coisa. Agora Yas, última coisa é uma palavrinha pra galera, dá pra fazer, é pra se encorajar, vão lá. Nossa, meu, pra quem tá pensando, não pensa não, vai lá na Electra que vocês vão ser super bem atendidos e vocês vão mudar de ideia. Se vocês estão pensando que não, 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 vai na Electra, eles vão te sanar todas as suas dúvidas, eles vão te dar todo o suporte necessário. No pós-venda também. Então, meu, tá esperando o quê? Vai lá, pega o seu veículo elétrico, não importa se é patinete, se é bike, se é scooter. É o futuro, não tem pra onde correr agora. E é transporte? É transporte, não é uma coisa, não é essa coisa. É transporte, eu uso no dia a dia, todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, eu faço todo o meu trajeto. E vou pra casa, venho pro trabalho, às vezes eu tenho um atendimento aqui próximo, vou no atendimento que eu tenho e assim... Tudo de scooter? Tudo de scooter. Às vezes, quando tá chovendo e tudo mais, é um pouco mais complicado, mas, meu, é surreal, surreal. Fiquei uma semana, depois que eu peguei a scooter, fiquei uma semana com o carro e eu coloquei aquilo na minha cabeça. Não é isso. E se precisar hoje, você aluga um carro, né? Se precisar, vou na praia, aluga um carro. Se precisar, vou na praia, aluga um carro. Se eu precisar ir num lugar mais distante que a scooter não consegue ir, pega um Uber. Sim. Ou vou de metrô. Normalmente, às vezes, quando a gente tá... Quando tá muito frio ou quando a gente não quer mesmo sair de scooter, a gente vem de metrô pra cá. Sim, normal. Se você conseguir reduzir o todo dia e esse viral esporádico, já tá fazendo uma parcela gigantesca pra meio ambiente, pro trânsito, pro seu bolso, né? Sim, com certeza. É... Questão de supermercado, por exemplo. É... Hoje em dia, eu só peço delivery. Ah, vou fazer a compra do mês, iFood. É, e dá pra você pedir o mercado, tudo que você compraria lá pelo aplicativo, com umas taxas de entrega super baixas. Sim, às vezes nem tem taxa de entrega, dependendo do tanto que você vai comprar. Então, dá pra gente compensar muito mais... Usar scooter mesmo. É. Demais. Obrigadaço mesmo pela entrevista. Demais. Saber das suas... A Yas trouxe pra gente duas histórias incríveis que você aí deve ter gostado, eu amei. E agradeço a você porque assistir esse vídeo até o fim faz com que você também entenda que isso é transporte. Isso é pra você, é pra mim, é pra ela. É pra quem quiser, de fato, buscar formas alternativas se locomover pela cidade, com menos poluentes, economizando tempo, economizando dinheiro. E fora isso, é bem estiloso, né? Você chama atenção na cidade. Sim, eu pretendo. Valeu galera, um grande abraço, até a próxima e tchau!